Eduarda, hoje a gente tá aqui no Roblox, porém, estamos em um simulador de parque de diversão. Ô meu Deus do céu, eu gosto de parque, viu? Que faça um parque bom. Eduarda, então eu irei fazer, tá bom? E a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, Eduarda, é botar o nosso primeiro brinquedo, que vai ser o brinquedo da xícara, Eduarda. Olha aí, o brinquedo da xícara. Marcelo, eu gosto desse brinquedo, bota pra funcionar. Calma aí, eu tenho que botar a estrada, eu tenho nem estrada o negócio aqui, ó. Meu Deus. Ó, tem que ser a entrada e a saída, né? Entendeu, entendeu. Mas antes disso, eu preciso botar, sabe o quê? A entrada do brinquedo também, né? Como que a galera vai chegar no brinquedo? Faz todo sentido. Pronto, Eduarda, agora esse brinquedo já está aberto, Eduarda. Brinquedo tá aberto, o brinquedo tá aberto. Gente, o negócio já tá funcionando aqui, né? Cês tão vendo. O importante é que quanto mais brinquedo a gente tiver no nosso parque de diversão, mais dinheiro a gente ganha. Inclusive, Eduarda, me fala uma coisa que dá muito dinheiro em parque de diversão. Comida! Exatamente, por isso que eu vou botar um negócio aqui, ó, gente, de comida, tá bom? Agora já temos um negócio aqui, o quê? De raspadinha, Eduarda, pra galera... Ô, Eduarda, cai do brinquedo, a gente na fila. Desculpa, Marcelo, eu queria brincar. Meu Deus do céu. Eu quero isso aqui. Opa, o pessoal já tá comprando, eu já tô ganhando de dinheiro aqui, ó. E por enquanto eu tenho 9 mil reais. E com esse dinheiro eu posso comprar mais brinquedo, tá, gente? Ó, tem o carrossel, Eduarda. Tu gosta do carrossel? Ah, Marcelo, eu gosto de carrossel. Eu vou botar um carrossel aqui, então. Tá com o carrossel, eu vou botar lá do outro lado, ó, pra ficar bonito. Pronto. Marcelo, e se eu colocar uma torre? Calma aí, ó, deixa eu botar aqui pra galera entrar e outra pra galera sair. Cadê? Como que... Aqui, ó. Carrossel funcionando e eu já tô até usando aqui. Já tô em cima do cavalo aqui, Eduarda. Mentira, Marcelo. Eu quero também. Eu quero também. Eu quero também. O negócio já tá funcionando aqui, gente. Gente, o negócio é rápido. Eduarda, isso aqui não era pra ser pra criança, não, Eduarda. Olha, dá pra ver até em primeira pessoa, Eduarda. Caramba, que chique. Sério? Gostei. E, Eduarda, agora você é uma nova funcionária aqui, tá? Eu te botei pra trabalhar aqui também. E, Eduarda, a gente tá precisando de restaurante, Eduarda. Restaurante, Marcelo, então tá bom. Vai em rides ali. Vamos construir. Fim, constrói o restaurante, porque a galera tá reclamando aqui, ó. E tá faltando comida, Eduarda. Que isso, gente. Tá faltando comida. Calma, vai com calma, gente. Vai com calma. Parei que todo mundo come num parque de diversão. O quê? Hambúrguer. Ah, tu vai botar uma loja de hambúrguer? Vou botar uma loja de hambúrguer aqui, ó. Bota. Bem aqui. Boa, Pim. Aí a gente põe o caminho. Nossa, mas vai dar hambúrguer pra todo mundo? Olha o tamanho dessa loja, gente. Tá ligado aqui, né? Calma, Marcelo, calma. Tá ficando de noite. Gente, tá bom aí o brinquedo? Tá bom, mano. Tá ruim pra caramba, mano. Eu não gosto, tá aí, não. Tem isso. Marcelo, eu só acho que aqui agora tem que ter um brinquedo central. Não, Eduarda, eu acho que tem que ter uma iluminação, porque tá de noite. Nossa, o parque tá escuro. Ai, não. Tem que ter iluminação. Gente, cadê a iluminação do parque? Somos péssimos fazedores de parque. Gente, olha a fila do negócio aqui. Meu Deus, eu preciso de mais brinquedos. Eu não tô recebendo dinheiro, tá recebendo muito pouco. Não tô recebendo dinheiro, Marcelo. Eu não sei onde recebe dinheiro, não. Deixa eu botar mais coisa pra galera comer. Eu queria botar uma roda gigante, mas ela é muito cara. E se a gente comprar dinheiro? Eduarda, eu vou comprar 57 mil aqui, que dá 100 de Robux. Comprei, Eduarda. Tô com 50 mil. Marcelo, você comprou isso? Eu vou comprar aqui, sabe o quê? Oi, o que que tu comprou, Eduarda? Uma sorveteria. Boa, sorveteria. Quanto mais coisa pra galera gastar dinheiro, mais desgaste, Eduarda. Sorveteria é o que há, Marcelo. Eduarda, eu vou botar um novo brinquedo aqui. Que tal uma roda gigante? Hum, eu gosto de roda gigante. Pode ser o brinquedo, tipo, central. Tem que ter alguma coisa aqui no meio. Eu botei uma roda gigante, Eduarda. Eu sou maluco. Marcelo, Marcelo, mas eu tô preso. Ah, saí. Ela já está em funcionamento. Na verdade, tem que botar um negócio pro povo andar aqui. Limpar o lixo. A galera tá jogando lixo no chão. Que isso, gente? A galera tá jogando lixo no chão. Que isso? Eu tô limpando com a perna. Que isso, Eduarda? Que isso? Virou um aspirador? Que isso? Gente, pessoal, eu não faço isso em casa, tá? Até que vocês não tenham uma perna dessa. Gente, mas eu só queria limpar o lixo, não virar um limpador. Agora... Marcelo, eu acho que dá pra você mudar o valor das coisas. Dá pra você botar mais caro. Por favor, gente. Eu boto o mais caro possível que der aí. Brinquedo aberto, pessoal. Podem ir e me paguem, por favor. Cadê, Eduarda? Como aumenta o valor das coisas? Se tu clicar num brinquedo, não tem como aumentar o valor. Ah, tem como, Eduarda. Botei 15 reais. Era 10, eu botei 15. Isso, isso. Ó, aqui eu vou botar, ó, 15 reais também pra entrar na xícara. Gente, tô aumentando o valor de tudo. Ih, mas a galera não vai gostar, não. Tá muito caro, Eduarda. Tá caro não, Marcelo. Ó, tá ficando de dia. Já temos um brinquedo principal. Eduarda, como eu comprei dinheiro, eu posso botar mais um brinquedo aqui. Eu tenho bastante dinheiro, Marcelo. Você quer que eu coloque aqui agora pra você? Coloca. Um kart. Coloca, Eduarda. O kart dá bastante dinheiro também. Aonde? Ele é gigante. Aonde você quiser, minha filha. Você só coloca, por favor. Ah, mas não tem dinheiro pro kart, não. Descredito. Eduarda, eu botei mais um brinquedo aqui. É o tal do Twister. Ele vai rodar e ele é radical. O bom de brinquedo radical é que chama pessoas por ele ser radical. A galera gosta disso, Eduarda. Ah, agora eu entendi. A galera gosta de brinquedos radicais. Marcelo, dá pra eu botar uma montanha russa aqui pra você? Ah, montanha russa é legal, Eduarda. Eduarda, deu problema aqui, ó. O negócio que eu construí agora. Que problema? O pessoal não consegue entrar aqui no meu brinquedo. Meu Deus, você não fez isso não, né? Eu fiz, Eduarda. Esse é o pior. Já sei, gente. Eu vou tirar isso aqui. Pronto, gente. Entra quem quer, quem não quer, não entra. Brinquedo aberto. Pessoal, podem vir. Preste muita atenção. Que isso, Eduarda? A montanha russa está sendo inaugurada. Eduarda, a gente tem montanha russa. Eu que fiz. Gostou? Caramba, claro que eu gostei, minha filha. Ainda mais que tá no meu par. Vambora, Eduarda. Vambora. Olha aí, ó. Tá tomando forma agora. Vamos abrir ela. Pode abrir, filho. Que eu construí e gastei um dinheiro nisso. Ó, abri, Eduarda. Ela vai custar 15 reais, tá? Vem cá, Eduarda. Vou testar, vem. Vamos, 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 vamos. Matheus, pode ligar que eu não tenho merda, não. Tô com medo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eduarda, percebeu que ela é uma orca? Mas, Eduarda, ela não é muito radical, não. O que falar? Tô com medo, nem. Marcelo, bota no campo a primeira pessoa. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Cuidado, vai devagar. Que isso, gente? Bala essa montanha rusca, eu tenho medo, gente. Tá tudo bem aí, Eduarda? Tá, tá tudo tranquilo. Agora ficou mais tranquilo. Ai, acabou, graças a Deus. Vem, menino. Vai que é bom e gasta bastante dinheiro. Eduarda, tá faltando um brinquedo bem aqui, eu tô achando. Tá, tá faltando um brinquedo. Sabe o que eu pensei aqui? Fazer a praça de alimentação. Praça de alimentação, dá. Bota brinquedo pra o pessoal gastar dinheiro. Tem um aqui que eu acho que você vai gostar. Tira aquela hamburgueria dali. E agora? O que que tu vai fazer aí, garota? Caramba, Eduarda. Mas onde o pessoal vai entrar? Onde o pessoal vai sair disso aí? Marcelo, eu não sei. Ótimo, Eduarda. Você é uma bela construtora. Marcelo, eu não sei. Você pode resolver isso que eu... Fih, vou botar uma loja de batata frita aqui. Eu acho que a galera tá querendo muito coisa pra comer, Eduarda. Aí eu vou botar uma pizza aqui no lugar, ó. Eles estão ficando com fome, Eduarda. O pessoal tem fome. Eu tô com fome? Loja de café, porque café é muito bom. Quem não gosta é maluco. Pipoca, Eduarda. Todo parque de diversão tem que ter pipoca. Pipoca, ah, que sério de pipoca tá rolando no ar. Pronto, Eduarda. O nosso parque de diversão, ó, tá funcionando. Já tem muita gente, ele tá ficando grandinho, tá? Mas é que isso aqui não tá funcionando. Já tira isso daí, por favor. Calma, calma. É pra tirar então, peraí, peraí. É, não, tira, tira. Desculpa, Marcelo. Eu só queria melhoramento do parque. Eduarda, eu botei um brinquedo aqui. Ele é tecnológico, tá? Tecnológico? É. Tu sabe o que é esse negócio aqui? Eu vou nele. Eu vou nele, eu vou ficar só doida. Vou inaugurar esse novo brinquedo pra gente testar e ver o que que ele é, tá? Já, já tô aqui dentro. O que que fazer aqui, gente? O que que é esse, Eduarda? Não sei, Marcelo. Aqui, falou pra se prender na parede. Oxi, fechou a porta. Meu Deus. Ô, Eduarda, o negócio tá girando e pressão. Ô, Eduarda. Eduarda. Meu Deus. Tá girando muito, Eduarda. Que isso, gente? Gente, que isso? Eu tô ficando tonto, gente. Que isso? Eu também tô, vou sair. Vou sair, eu quero sair. Posso? Desliga, amor. Agora eu abro, pronto. A gente tá aberto. Pode usar, não recomendo a ninguém. Vão cagar no chão. Vão cagar tudo no chão, gente. Cadê o banheiro, Eduarda? Como que a gente esqueceu do banheiro? Marcelo, a gente precisa de funcionário pra limpar esse parque. Eduarda, tá uma nojeira o nosso parque. Nosso parque não tem funcionário. O pessoal tá peidando no chão. Que isso, gente? Tem muita gente, pouco lugar. Tu começa a ficar preocupado, Eduarda. Marcelo, a gente precisa expandir, Marcelo. Eu tô achando isso também. A gente precisa expandir. E sabe como é que vai acontecer essa expansão? Como? Vou colocar um negócio igual do Hot Wheels aqui. Mas o banheiro que é bom não tem, né, gente? Cadê o banheiro? Eduarda, uma coisa que é melhor que banheiro, Eduarda. O quê? Uma barca radical, gente. Vou tomar dinheiro melhor. Pessoal, caga no chão. Eu... Por quê, né? Cagar na privada é passado, ó. Botei mais um negócio aqui, gente. Agora sim temos mais coisa de fila aqui, ó. Eduarda, independente de tudo, irei testar isso aqui, ó. Ô motorista, pode correr! O negócio começou a andar aqui, gente. Eu tô começando a ficar nervoso. Dá um frio na barriga. Tu já foi nisso aqui, gente? Dá um frio na barriga pra nada. Já fui, Marcelo. Já fui, já fui. O negócio tá atorando aqui, tá? Já fui, eu tenho medo. Aqui, ó, sentei. Vambora, meu filho! Caramba, mas essa aqui é legal, viu? Nossa, mas olha o parque de diversão daquele cara lá. Gente, não olha pra lá não, tá? Todo mundo olha aqui pra dentro mesmo. Isso, isso, fica aqui. É, não olha pro do menino, não. É isso aí, Eduarda. Depois de muito, muito tempo, finalmente a gente conseguiu chegar num estado bom pro nosso parque de diversão. Agora tem bastante brinquedo funcionando aqui, ó. Tem até uma montanha-russa ali que fica dando looping sem parar. Tem um negócio que vai um lado pro outro. Eduarda, tem até um carrossel nas alturas. Olha lá em cima. Que isso, Marcelo? A gente tá muito bem, cara. É, eu falei pra você, Eduarda, a gente foi de pobre, a mais pobre ainda, né, gente? Porque a gente gastou todo o nosso dinheiro pra comprar essas coisas aqui. Eu só tô construindo aqui mais banheiro, porque senão a galera fica peidando muito. Eduarda, fez até uma praça de alimentação, ó. Tem várias lojinhas aqui pra galera comprar. Eduarda, tá fazendo sucesso, tá? Marcelo, você não tá entendendo, Marcelo. Eu sou boa demais. Só tá sujo, parque. É, a gente tem cocô no chão, coisas assim. Então é isso, galera. O dia que eu tô por aqui, se você gostou desse vídeo de parque de diversão aqui no Roblox, deixe seu like, se inscreve no canal, aproveita e ativa o sininho pra você não perder... Nem o vídeo. Se você quiser assistir vídeo com a câmera da Eduarda, é só passar no canal dela que se chama DudaBlock. E se você quiser continuar assistindo vídeo aqui no canal, é só clicar com o dedo ou com o controle. Algum desses vídeos tá fazendo aqui na tela, gente. Então é isso, Eduarda. Um beijo, um queijo. Um queijo. E tchau. Tchau, gente. Um beijinho.